Primeira volta, o resultado foi altamente desnivelado entre estas duas equipas. Há aqui, talvez, se calhar o maior aliciante, que poderia o Santa Clara passar para a frente do Marítimo, em caso de Vitória. Sim, momentos diferentes da época. Esse embate já foi há muitos jogos atrás. O Marítimo, na altura, já tinha o treinador atual. E eu não estava no clube ainda. E acredito que poderá ser um jogo diferente, com uma história completamente diferente também. Não há dois jogos iguais. Acredito que vá ser um jogo difícil para nós. O Marítimo, à semelhança do Santa Clara, fez uma excelente recuperação na segunda volta. E desde que o Vasco Seabra assumiu a equipa, a equipa tem demonstrado competência. O futebol muito atrativo. Apesar dos últimos resultados, tem esta última vitória com o Boa Vista, por uma margem muito confortável. Mas tinha tido alguns resultados menos positivos. É que, como eu digo, são fases que as equipas têm, muitas das vezes, diferentes, em diferentes fases do campeonato. E vai ser, certamente, um jogo atrativo para todos. Acho que são duas equipas com ideias de jogo muito parecidas. A forma, em termos de sistema e posicionamento dos jogadores em campo, duas equipas muito parecidas também. Como é lógico, características de jogadores diferentes e dinâmicas diferentes, mas, em termos gerais, são duas equipas parecidas na sua ideia e forma de jogar. E, por isso, acredito que vai ser um excelente espetáculo de futebol. E queremos que seja um excelente espetáculo de futebol. Nós, até hoje, tudo fazemos para contribuir para isso. Agora, não tenho dúvidas nenhuma, mas que vai ser um jogo muito difícil. Para o Marítimo e para o Santa Clara. São duas equipas que estão a atravessar. Como eu disse há pouco, apesar de fases menos boas que existem, atravessaram um bom momento. Nós vimos, nos últimos jogos, de um empate e de uma vitória em casa. O Marítimo teve um percurso muito positivo. E, no último jogo, teve um rendimento e uma performance muito interessante frente ao golvista. e, por isso, acredito que vai ser um jogo. Um jogo difícil para as duas equipas, para ambas as equipas. E nós, da nossa parte, queremos, mais uma vez, e depois de acontecer aquilo que todos conseguimos conquistar, que foi aquilo a que me propus quando cheguei, não sei se vocês se recordam, na primeira intervenção, que era dar o meu máximo para ajudar e criar estabilidade, acho que essa estabilidade foi criada. Estamos neste momento, estamos numa posição que nos dá algum conforto, em termos de classificação, e era isto que nós queríamos. Agora temos o jogo com o Marítimo e mais três jogos para depois terminar o campeonato, em que queremos fazer as coisas, continuar a fazer as coisas bem. Conseguimos chegar até concretizar, e eu acho que está praticamente concretizado, o objetivo da época, e agora queremos fazer o melhor possível nos últimos quatro jogos, pensando única e exclusivamente no próximo, que é o mais importante e difícil contra o Marítimo, e queremos dar, mais uma vez, todos nós, enquanto treinadores e jogadores, todo o grupo de trabalho, dar mais uma alegria aos adeptos. E, por isso, acredito que vai ser mais um jogo de bom rendimento da nossa equipa, e acredito que vai ser, e esperemos que seja mais um jogo de vitória, e que consigamos, em casa, continuar a vencer, que é esse o nosso objetivo. O Santa Clara tem estado muito forte aqui em casa. Podemos esperar uma equipa dominadora e a querer assumir o jogo contra o Marítimo? Vão ser duas equipas que vão querer dominar o jogo. É por isso que eu disse, são duas equipas com uma ideia de jogo muito parecida, em termos posicionais também, dinâmicas diferentes, mas muito parecidos, e que, de certeza absoluta, o Marítimo vai querer controlar o jogo, e o Santa Clara vai querer controlar o jogo. Esperemos ser bem-sucedidos nesse sentido. Sabemos que é muito importante ter bola e tirar a bola ao Marítimo, uma equipa que privilegia muito o jogo ligado entre setores, privilegia muito o jogo interior, tem muita facilidade em atrair dentro e depois também conseguir criar desequilíbrios por fora, e nós queremos contrariar tudo isso, tendo bola nós, controlando o jogo nós com bola, que é dessa forma que gostámos de jogar. Agora, sabemos que vai provavelmente ser repartido. Esperemos ter nós ascendência, mas acredito que vai ser um jogo repartido, em que vai haver momentos em que vamos conseguir estar por cima, vai haver momentos em todos os jogos em que vamos estar por baixo, e temos que ser uma equipa como temos sido até hoje. Estando por cima do jogo ou por baixo do jogo, estarmos no jogo e sabermos estar no jogo, que é isso que tem acontecido. Ainda no último jogo em Aroca, não foi um jogo em que possámos dizer que foi muito bem conseguido em termos exibicionais da nossa parte, mas nos momentos em que estivemos por baixo, também sabemos estar por baixo. Saber sofrer quando temos que saber sofrer, e aproveitar quando conseguimos controlar o jogo, para criar danos e ferir o adversário também, que é esse o nosso objetivo em todos os jogos. Agora, há possibilidade de termos, e como disse, está praticamente garantido, se não garantido, mas matematicamente ainda não, daí a pergunta se é feita assim, mas há possibilidade também de estar outros jogadores que não têm tanto tempo de jogo, não é? Sim, nós olhamos sempre para a equipa e para o grupo no seu todo, e nesta fase final da época, não vamos mudar a nossa forma de pensar. Podem surgir oportunidades para alguns jogadores, podem não surgir essas oportunidades. Nós vamos encarar cada jogo daqui até o fim, com o objetivo de jogar com os melhores e vencer, e essa é a minha forma de estar e a minha mentalidade. Eu acho que os jogadores, para terem minutos, na minha sincera opinião, eu já estive do lado de lá, têm que merecer 10 minutos. Ou seja, não faz sentido dar-nos minutos, se algum jogador não merecer, que não é o caso do Santa Clara, felizmente. Nós temos a sorte de toda a gente trabalhar no máximo, temos, como é normal em todas as equipas, jogadores mais felizes porque jogam mais, jogadores menos felizes porque jogam menos, mas isto já tem sido demonstrado ao longo deste tempo, até hoje, pelo menos desde que eu cheguei até hoje, que a equipa mesmo, com as mudanças que precisa fazer, muitas das vezes, responde de uma forma positiva. Por isso, tudo é possível. A única coisa que eu posso garantir em relação a isso, é que, da minha parte, vamos atacar o próximo jogo com os melhores para ganhar. Será assim com o Marítimo, será assim depois, nos últimos três jogos do campeonato, e quem tiver a oportunidade, de certeza absoluta, que será aproveitada. Não tenho dúvidas nenhumas, mas o nosso objetivo é sempre claro, e o mesmo que é, jogar com os melhores. Marítimo, como é que a próxima época? É assim, nós olhamos sempre, não é? Nós estamos sempre a trabalhar em conjunto, e preparando sempre o futuro. Já o disse aqui, não vale a pena voltar a repetir, estou feliz, sinto-me bem aqui, e de certeza absoluta que esse é o tempo, tudo se resolverá. Já recebeu a resposta de renovação por parte da... Já falámos, ou seja, nós, quando assinamos um contrato, assinamos com opção. Já falámos sobre isso, as coisas estão em aberto, para ambas as partes. Acho que existe uma comunhão muito positiva de ambas as partes, e por isso, de certeza absoluta, que tudo se resolverá. Obrigado.